Música Jornalista de formação e publicitário de profissão, hoje ele também é um maratonista quase profissional, por opção. Ricardo Chester Amaral, esse filme foi inspirado na sua forma física daquela época? O pior é que aconteceu mesmo. Esse é um trabalho que eu tenho bastante carinho porque, na verdade, aconteceu lá em casa a situação. Meu filho, meu primeiro filho, o Theo, com quatro meses, no berço, um dia de calor, eu peguei ele, estava sem camisa, eu peguei ele no colo e ele foi direto no meu peito, com a mão. Aí eu olhei para ele e falei, pô, esse cara está achando que eu sou a mãe dele? Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Segunda-feira eu cheguei na agência, falei com o meu parceiro Felipe, falei, Felipe, aconteceu isso? A gente tem que usar essa situação. E, por sorte, a gente tinha na agência a conta da companhia atlética, a gente escreveu o roteiro, o cliente curtiu a ideia e a gente produziu a peça para o cinema, veiculou durante um tempo. E demos a sorte também do filme ser premiado no Festival de Cândis com o Leão de Prata. É um trabalho muito especial para mim porque tem uma história que envolve filho, então... Legal. Enfim, é incrível. Vamos falar da sua primeira ligação com o mundo publicitário. Você, quando era adolescente, foi pedir emprego na J. Walter Thompson, que era vizinha da sua casa, de office boy, e não conseguiu. Não consegui. 25 anos depois, você voltou lá como vice-presidente de criação. Que sensação aconteceu nesse momento? E o garoto precisando ajudar em casa de alguma maneira, a primeira empresa que eu lembrei foi, pô, aqui tem uma agência de propaganda. Tinha 14 anos na época, pouco mais, e eu fui até lá para encer uma ficha. E com 14 anos, o único emprego que você vislumbre é o de office boy. Aliás, havia duas agências perto de casa. A Thompson, que é até hoje lá, e a Salles, que era ali pertinho na Teixeira da Silva. E fui nas duas. Mas a primeira que eu fui foi a Thompson, e não consegui. E foi curioso ter entrado lá depois de tanto tempo. Aí contei essa história para o presidente da Thompson Global, o Bobby Jeffrey, e ele falou, pô, isso tem que ir para o livro da companhia que eles estavam escrevendo na época. Mas acontece, a vida é assim mesmo. Depois, um pouquinho mais velho, você, quando foi para a faculdade, foi fazer jornalismo porque sonhava com a escrita do esporte. E você mudou de rota, mas o esporte faz parte da sua carreira. Grandes trabalhos que você fez, como o case de ASICS, por exemplo, é uma marca esportiva. Isso é o que é uma lei da compensação? É, na verdade, assim, eu também, desde garoto, tive a sorte de entrar para o esporte de competição, que me ajudou muito na formação. E também tem uma outra coincidência, no meu prédio, o prédio que eu cresci, mora também até hoje a mãe do Maurício Noriega, que é filho do Luiz Noriega, um tremendo jornalista esportivo. Então, muito garoto, eu, meu irmão e o Maurício, nós acompanhávamos o Sr. Luiz nas transcrições esportivas. Foi um esporte para mim, fiz parte muito cedo da vida. Saída do bota-fogo, louco, Abreu jogando com uma chuteira branca, a outra preta, protestando contra as tuas racistas, o Tô Bonito, Abreu ajeitou o Brasil para o gol, Felipe! Aí, na faculdade, apareceu uma chance de você, a MPM, que era a agência número um da época no Brasil, abriu para os estudantes a chance de participar de um concurso. E acabei entrando na propaganda por aí, através desse prêmio Adão Juvenal, que eu disputei no ano de 1985, fui contratado em 1986 porque ganhei o prêmio. E aí, na verdade, acabei entrando na propaganda através da porta da assessoria de imprensa da agência, da MPM, e foi. E você teve sorte de começar na profissão numa agência que era lendária na época, né? A MPM, além de ser líder do ranking nacional, tinha grandes nomes, tanto de criação quanto de outras áreas da propaganda. O que você sentiu quando você viu o seu primeiro filme na TV, o filme do Jack Palance? Ah, incrível! Este é o Maracanã, o maior estádio do mundo com capacidade para 200 mil pessoas. Você sabia que existe uma cidade onde, nos últimos dois anos, a prefeitura implantou um sistema de abastecimento que daria para atender a três Maracanãs lotados? São os sacolões da prefeitura que fornecem toda semana a comida mais barata para 600 mil pessoas. Essa cidade é a sua cidade, São Paulo. Acredite, se quiser. A alimentação, uma grande obra da prefeitura. Só para posicionar no tempo, eu entrei na MPM 86 como o office boy da assessoria de imprensa. Não faz tudo. E lá eu cuidava do jornalzinho interno da agência. O fato de eu precisar entrevistar as pessoas, saber os conceitos das campanhas, explicar as campanhas, me fez entender a publicidade sobre o prisma da criação. E isso foi me interessando. Puxa, que coisa interessante, coisa fascinante. E aí eu fui deixando de lado aquele sonho do jornalismo esportivo. Porque eu estava dentro da maior agência do Brasil. Eu tinha que entrevistar as pessoas sobre as campanhas que faziam o maior sucesso na época. Então, dessa época, 86, até essa campanha que você menciona, foram quatro anos. Eu fiquei dois anos na assessoria de imprensa, depois consegui uma vaga de redator júnior no merchandising, que hoje é o BTL. E aí, depois de dois anos do BTL, consegui ir para o time do Giba, do Giba dos Reis. E ali ele me colocou no grupo de prefeitura. E por sorte, eu tive grande sorte nesse começo de carreira, eu trabalhei no grupo do Tião Teixeira, meu diretor de criação na época, que me deu a chance de trabalhar nessa campanha. Bom, mas também não demorou muito para você deslanchar na carreira e para ganhar seu primeiro leão em Cannes, que foi através da UMAP. Isso. Essa agência realmente é uma escola de prêmios? A primeira grande descoberta de todo ser humano é que ele tem escolha. Pepsi. A escolha da nova geração. Eu me lembro que eu trabalhei lá de 95 a 2000, numa fase espetacular, com uma equipe espetacular. E eu acho que o sucesso que a UMAP tem, tem tudo a ver com o jeito do Marcelo ser. É uma crença absoluta que o trabalho criativo é melhor para o negócio. E não é uma coisa só do Marcelo, mas todos esses caras geniais que deram certo na profissão, liderando agências criativas, perseguem isso como se tivessem aberto a agência ontem. Para mim é fundamental. É um período que eu agradeço. Toda vez que eu encontro o pessoal, a gente se relembra e fala, poxa, como foi importante na vida da gente ter vivido aqueles anos ali. Agora, disse no mercado que uma das agências de maior liberdade criativa é a Loduca. Você acha isso? É a realidade? A Loduca tem uma coisa também interessante, que é o jeito do Celso. Você é um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil, com certeza. O Celso é um sujeito admirável, tem uma filosofia de vida espetacular, um super pai, um cara que dá uma condição de trabalho ideal para as pessoas. Óbvio, tem lá suas convicções, que você nem sempre concorda, mas como patrão é um espetáculo. Então, assim, também é um cara que acredita que o trabalho criativo traz mais negócios, sempre acreditou nisso, e conseguiu fazer uma agência bacana, com gente legal, está na estrada há tantos anos fazendo sucesso por causa disso. Com certeza, a liberdade que ele deu na minha época de trabalho lá também me ajudou muito a construir, colocar no meu portfólio, no meu trajeto, coisas que eu tenho muito orgulho até hoje. A campanha de Sprite, por exemplo. Moço, o que é isso na sua orelha? Isso são pelos, pelos na orelha. Pode descer, eu não levo ninguém com pelos na orelha. Ei, que preconceito é esse? Contra os orelhas peludas. Essa campanha é um oferecimento de Sprite, em defesa das pessoas que usam pelos na orelha. Imagem não é nada, pelo é tudo. Sprite. Agora, quando um comercial como o do Itaú, que você fez na DM9, ganha uma refilmagem, isso para o criador é como um autor comemorar um remake de uma telenovela? Bem, eu não sei porque eu nunca conversei com o autor, mas assim, é um prêmio raro. Raríssimo. Quando eu vi o filme do metrô refilmado no ar, eu falei, puxa, isso é um prêmio. Sabe que eu investi num plano de previdência Itaú? Você já tem? Não. Deveria ter. É o que diz aí, sabe? Uma escolha muda todo o seu futuro. O meu já está garantido, e da minha família também. E quantos filhos você tem? Como é que eu vou saber se eu acabei de conhecer a futura mãe deles? Uma escolha muda todo o seu futuro. Faça um plano de previdência Itaú. Itaú, feito para você. E liguei para o meu antigo chefe e falei, poxa, que coisa legal, que bacana, né? Eu fiquei muito orgulhoso mesmo. Agora, você depois de comandar várias equipes, de ocupar postos de comando, de presidência, vice-presidência, você voltou a ser redator na África. Isso, resumindo, quer dizer o quê? Que vale mais a satisfação do que o sentimento de poder, de crescimento, alguma coisa assim? Eu acho que, profissionalmente, o importante é você ser útil. Não faz muito tempo ela seguia ele, que segue ela, que também segue ele. Que não faz muito tempo era seguido por ele, que agora é seguido por ela, e que segue conversando com ele. Que é seguido de perto por ele, que também segue de olho no lugar dela, que adoraria que tudo seguisse como está. Se você é útil como líder de equipe, para aquela determinada agência, perfeito. Se você é útil como redator, perfeito. O importante é você ser útil. E, para quem é criativo, eu acho que o importante também é você ver seus trabalhos, os seus trabalhos, no ar. Como todos sabemos, o Brasil é o host em posição A1. E agora, vamos descobrir quem vai jogar contra o Brasil. Não! Não seja o Brasil. Por favor, o Brasil não. Não seja o Brasil. O Brasil não. Não seja o Brasil. E o país que escolheu é... Não seja o Brasil. Ele sabe que nossa torcida muda o jogo. Itaú, orgulho de ser o banco da seleção brasileira. Porque, no final das contas, é isso que vale. Não é se o cara tem 22 anos, se o cara está cheio de tatuagem, ou se o cara tem 70 anos. E o mercado, digamos, mais desenvolvido, ele só dá crédito a quem faz. Quem põe a mão na massa. O redator Chester, muito obrigado pela sua participação. Pô, eu que agradeço. Já tem um tempo que a gente está para bater esse papo. Para mim, é uma honra estar aqui. É sinal de que as coisas, de alguma maneira, foram feitas direito, né? Ou um pouco direito. Enfim, esperar um próximo convite com trabalhos novos aí para mostrar. E no próximo videoblog, mais uma personalidade da propaganda brasileira. Até lá.